Quero que você me ajude aqui, ó. Oi, pois não? Carros azuis. Como que eu traduzo isso pro inglês? Você pode me ajudar? Será que é... Blues... Cars? Isso tá certo, Junior? What's up, learners? Junior Silveira aqui, sou professor de inglês online. Eu também sou mensageiro da brigagem, brilhantina do brilho. Vamos aqui ver se essa frase está correta, ó. Carros azuis. Em inglês, será que você falou Blues Cars? Hum... Bom, essa frase aí tá errada, né? A gente não vai falar Blues Cars. E sim, o correto é Blue Cars. Blue Cars. O português admite que os adjetivos vão para o plural, sendo assim, azul, azuis. Caro, caros. Alto, altos. Os adjetivos, as qualidades em português, admitem plural. Agora, os adjetivos em inglês, as qualidades, não admitem plural. Olha que coisa! Os adjetivos não vão para o plural em inglês. Acho que eu mudei sua vida agora, não mudei? Não, exatamente. Só por causa disso eu já mereço o like pra ficar feliz, não é verdade? Deixa o like aqui embaixo. Mas então, como é que eu passo isso para o plural, Júnior? Até agora eu não tô conseguindo entender. Na verdade, o que vai para o plural é o substantivo. É a palavra que tá acompanhando esse adjetivo. Então, no caso aqui do nosso Carros Azuis, né? Blue Cars. Cars é o substantivo que tá recebendo a qualidade, né? Azul. E ele vai para o plural. Então, ele demonstra que esse azul, que esse blue, está no plural. Ó. Ah, agora eu entendi! Mais um exemplo aqui, ó. Prédios altos. Então, você provavelmente falaria Tall's Buildings. Não. E sim Tall Buildings. Tall Buildings. Tall fica no singular, é o adjetivo. E Buildings, que é o substantivo, que tá recebendo a qualidade, é que vai para o plural. Dando a entender que esse Tall está no plural também. Capitou? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Mais exemplos aqui. Pessoas felizes. Pessoas felizes. Happy people. Happy people. Happy fica no singular, porque adjetivos não vão para o plural em inglês. E pessoas. People, que é o plural de person. People dá a entender que esse happy está dando a qualidade aí junto nessa frase. Pessoas felizes. E mais uma aqui que eu separei, porque eu sempre esqueço tudo de cabeça aqui. Elas são lindas. Elas são lindas. Então, they are pretty. They are pretty. Pretty fica como está, porque adjetivos não tem plural. Ou, they are beautiful. They are beautiful. Elas são bonitas. Pretty, beautiful. Tem o mesmo sentido aí, né? Então, fica tudo normal sem estar no plural. Porque quem vai para o plural é o elas. They. Tá entendendo a estrutura aí? Tá entendendo como... Tá entendendo? É claro. Então, a próxima vez que você falar coisas no plural, presta atenção. Porque adjetivos não tem plural. Coloca o S no substantivo aí. Muda a pessoa, né? He. Fica they. Duas, três pessoas. Os substantivos é que vão para o plural. Os adjetivos, não. Combinado? It's homework time. Muito bem. Homework time. Coloca aqui embaixo frases usando os adjetivos com os substantivos no plural. Esses exemplos que eu passei aqui para vocês. Beleza? Se eu mudei a sua vida, se você ficou extremamente perpecto com a dica que eu te dei hoje, deixa um like para a gente ficar feliz. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Passa essa mensagem para frente, que essa mensagem é tão boa para ser guardada só para você. Passa para os seus amigos, para a sua família toda. Manda para eles. E também não se esquece, por favor, de deixar um comentário aqui embaixo. É muito importante para mim. Me segue lá no Instagram. Eu posto vídeos todos os dias com mais dicas de inglês. E também posto muita coisa no meu canal de estudos no Telegram. Os links estão aqui embaixo. Entra dentro de mim. Que? Se inscreve em tudo lá. Pode entrar nas minhas redes que eu deixo. Beleza? Vai entrando aí para a gente começar a estudar mais inglês e inglesar este Brasil. Deal? Eu sou o Júnior Silveira e that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho